Muito bem pessoal, eu estou por aqui mais uma vez, Burgos, José Burgos, para mostrar para vocês na íntegra como é que se fabrica. José Burgos, pelo amor de Deus, eu saí do emprego, saí da minha empresa, estou com o meu Corolla parado, estou com o meu carro, minha esposa saiu do trabalho, eu estou desempregado. Calma, calma, não sai daí, dá teu like, deixa teu like aí que eu vou te mostrar como é que você fabrica. Vou mostrar para vocês que eu comecei com nove camisas e hoje, por bondade de Deus, a gente fabrica 10 mil camisas por semana, a nossa costureira nos dá essa produção. Isso é muito bom, tá pessoal? A gente revende aqui no Pernambuco, Caruaru, Santa Cruz e Toritama, já ouviu falar? Não ouviu não? Então fica ligadinho aí nesse vídeo, a gente vai te ensinar como fabricar teoricamente na prática. Hoje eu vou passar para vocês, pessoal, na teórica, tá bom? Você quer que eu te ensine na prática? Chama a gente aí no YouTube, fala conosco, nosso contato, tá bom? Que a gente pode aí alinhar, manda o catálogo para vocês, enfim, então vamos para o que interessa. Muito bem, pessoal, fabricar é a coisa mais fácil do mundo, não é bicho de sete cabeças, tá pessoal? Quando você fabrica uma camisa, quando você pega a matéria-prima, é possível você começar com pouco. Eu vou te dar um exemplo, tem uma cliente, tá? Aqui na nossa região, porque o nome dela é Preta. Ela estava desempregada, o marido vivia batendo nela, vivia, enfim. E ela chegou para mim e disse, José Burgos, eu quero fabricar a minha ajuda, porque o marido dela dizia para ela que ela jamais entraria no comércio por ela ter dois filhos e que ela não ia mais vencer na vida. Portanto, pessoal, a gente foi na casa dela, tá ok? No apartamento dela, mandei ela preparar um showroom, organizando direitinho, mandei ela fazer nas redes sociais, o Instagram, o YouTube, organizou o canal, deixou tudo alinhadozinho, tudo bacana, tráfico pago. Gente, gente do céu! Eu disse, Preta, você vai fabricar agora roupinha infantil. Gente, eu levei ela numa fábrica de tecido, ela comprou o tecido numa empresa por nome Avil, portanto ela comprou lá o tecido e levei ela para cortar o tecido, que é o segundo passo. Terceiro passo, levei ela no cortador, nas costureiras, ou seja, são cinco elementos para você fabricar, tá bom, pessoal? Brasil!